E aí 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 O cara recebeu a denúncia com cara de cabelo verde tá Tá assaltando O senhor tem uma pistola aí correto? Correto O senhor tem um Porsche dessa arma aí? Tem sim Tá pedindo pra ver o Porsche tá Correto Posso falar que eu não tenho ainda Certo O senhor poderia me dizer o que o senhor tá fazendo aqui parado Aqui no local do estacionamento aí Sim eu vou tirar minha moto aqui Já vou vazar daqui do local Entendi Agora você tá pegando a moto aí tá circulando aí então Beleza Cuidado aí tá Ah tranquilo O perfil do senhor aí encaixou com o perfil aí que foi no espaço passado aí Ah tudo bem Ah mas esse aí não fui eu não cara Fica tranquilo aí que Não tô assaltando ninguém não Beleza aí Boa noite aí dispõe da polícia aí Tudo bem senhor Até que pariu Tinha um cara A moto tá baixando ainda Tá meio bugada Calma aí Olha lá É que eu deletei o cache velho Pra ver se para aquelas travação da porra O policial recebeu denúncia falando que Tinha um cara de cabelo verde assaltando na cidade velho Aí veio e me viu aqui parado tá achando que era eu Ah caralho Rapaz aí a gente vai tentar vender esses carros aí mano Ai troço baixa logo moto tá tudo esquisito A gente vai tentar vender o carro e a moto hoje velho Vamos ver se alguém compra Vamos ver se alguém compra Eu vou anunciar ali cara Twitter Ah Vendo Moto RX ZX não ZX 10R Toda Do nada Do nada Valor 32.500 Também Vendo Sa Sa Veiro Re Baixado Valor 19.500 Todo Do nada Já boto lá Vamos ver se alguém compra né velho Vai que alguém compra aí Vendo Moto ZX ZX 10R Toda Toda Do nada Valor Menos Haveram Rebaixado Valor 17.500 Toda Do nada Ô louco O cara foi pra comprar as duas mano Ah Caguetão Ali da Porra Tomar no seu cu Porra Palma no seu cu Você viu que aguentando que eu paguei Vinte e dois Palma no seu cu Que você vendeu pro vinte e dois Caralho Bora lá na praça Vamos lá falar com o cara Não sei o que que é mas acho que tá baixando alguma coisa ainda Tá vendo esses quadradinhos Tá aparecendo ali embaixo Resource Time Foi o Five que atualizou Agora tá dando essa porra aí cara Provavelmente durante a semana eles vão tirar velho Senão vai ficar tensa esses quadradinhos aparecendo toda hora aí Foda-se Caralho Entrando lá errado mano Entrando na calçada aqui tá ligado Olha lá né E aí irmão Você que tá querendo comprar aí a... a moto e o carro? Tá aí rapa? Alô É você que tá querendo comprar aí a moto e o carro? É você que tá querendo comprar aí a moto e o carro? Não não Nem eu não Ah pode crer velho Usado Exatamente Valorzinho Da hora Pois é Tô fazendo um esforço aí também Juntar um dinheirinho aí trabalhando aí cara Pra ver se eu compro um carro aí também Aí tô vendendo um carro top mano Se você quiser ver Dezenove conto cara Lá na loja tá trinta e cinco mil velho Olha aí pra ele ó Porra Foda-se com o dinheiro Tô com... Gaste o dinheiro Ah pode crer mano Tô com... Vou juntar o dinheirinho e procuro você Pode ficar... Demorou, demorou E aí mano Tranquilo? Tô querendo... Tô querendo comprar uma NARF aí pô Ah NARF não é comigo não véi NARF não é com nós não pô Eu conheço esse maluco que vende aí se tu quiser Pô Tô querendo Tô querendo Tô querendo resolver uma... Ó Vai no... Manda no ilegal moto vende NURF só Que eles tiverem por aí na cidade Aí tchau Você podia levar Você podia levar Esse carro Não Eu não sei onde eles ficam cara Eu não sei onde eles ficam Eles ficam andando pela cidade aí Aí Tonho Tem... 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 Tem nenhuma comunicação com ele não cara E aí beleza Ô Tonho Fala aí É... Quando tu tiver um dos carros aí mano Você pode... Que eu tô interessado aí mano Manda um tel no meu telefone Posso te passar aí Qual é? Mas você... É você que pediu pra mim vir aqui Com as paradas pra comprar? Não... Não Eu tô com a moto e um carro aí pô Tá querendo comprar não? Tá chegando aí ó Pô... Tô com o Augusto aí ó Ah... Ah... Pode crer Tá com o carrinho massa lá pô Aí sim Qual carrinho que tu tá? Tá com o assaveiro rebaixado lá Toda tonada É fome É fome Ó... Eu tô indo um leque As compras Ah... Eu tô vendendo Tá com o carro Tá baratinho pô 80 mil Cê é louca Eu tenho que vender Os que eu tenho ainda Não... Já vale 100 mil pô E o carro já tá do lado Porra... Cadê o cara? O cara falou que ia tá aqui na praça E ela não tá aqui mano Então... Eu vou levar meu amigo ali pra fazer a apresentação Depois eu chego aí pra vocês O cara não apareceu aí né amigo? Que que é? O cara não apareceu aqui Que queria comprar um carro Pai... Cê é... Cê é fanho? Eu não entendo muito o que cê fala Tá baixo demais Cê é fanhoz aqui? Não... Cê fala... Gaguejando Hã... Tup... Tá... Falhando né? Hahahaha Tá falhando Né... Eu não entendo muito Mas é pra vocês... Que tá... Porra... O cara amar O amigo... Ele queria te vender a... Essa moto aí Como é que é? Ele queria te vender a... A... X10 por 100 mil Não... 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 Eu tô vendendo moto e carro, mano A ZX eu tô vendendo por... 32 e 500 Na loja tá... 70 mil, mano É... Eu comprei... Também... Aquela... É... Aham... Tô esperando aí... O cara falou que ia vir aqui pra comprar a saveira e a ZX mas não chegou ainda... É... É... Essa moto aí corre... É... É o que? Quanto que ela corre? Ela tá pegando 330 330? Exatamente... Porra... Quase igual a Augusta, porra... É... Ela custou só 55 mil, velho... Pô... Mas a Augusta é mais bonita... Ela é bonita pra caralho essa moto aí... Caralho... Vai lá... Dá uma volta no quarteirão aí... Elevar você pega o dele... Troca boa... Vai lá... Vai lá... Pode dar uma volta aí... Porque o dele é mais caro... Vê aí... Ela é rápida, ela é rápida... Pô... Deu lá da ponte até aqui... Deu 300 e quase 300... Mano Nelson... O que que é vender? Uma... Uma... É... É... Você sabe o que tá querendo comprar? Gaguinho... Não... É o que tava falando no chat... É... Ah... Sou eu, mano... E a quanta tu tá falando? Na ZX eu tô querendo... 32 e 500, ó... E na Saveiro 19... Quanto? Na ZX eu tô querendo 32 e 500... Na loja tá... Eu vou comprar por 22... 22 mil... Ah... Depende, mano... Eu comprei por 22... Eu não vou vender por 22... O cara tem que ter o lucro dele também, né? Você acha que é que eu vou estar fazendo caridade aqui agora? Hum... Hum... Que graça pra ele, Tonho, ó... A ideia do cara... Ele quer comprar com o mesmo valor que eu comprei aí, né? A moto... O cara ganha mó grana, bro... Cara aí, Samu ganha mó grana... Né? O cara ganha 8 mil pra ficar sentado aí... É... Comprar a moto ali, velho... Samu pão duro... Samu pão duro, velho... Caralho, se eu fosse Samu, mano... Eu ia dar uns 8 mil nessa moto... Tão boa benção, filha da puta aí... É... É... Fica lá só parado lá no hospital... Então, se eu fosse... Ah... 5 mil, velho... Deixa ele pegar a saveira, velho... Eu ia dar uns 8 mil lá no hospital, mano... Eu ia dar uns 8 mil lá no hospital, mano... Eu ia dar uns 8 mil lá no hospital, mano... Eu ia dar uns 8 mil lá no hospital, mano... É... 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 Acho que vou baixar o preço desse carro, velho... Paguei 10... Gastamos 11.500 nesse carro... Vamos vender ele por 15 mil... A gente já sai lucrando... Aí, mano... Na promoção, hein... Na promoção, hein... 17 mil é seu carro, hein... Quanto? 17 mil o carro é seu, já... Na loja, se for pegar, é 35 mil, mano... É... Tá em boa com as condições, velho... Tá novo, hein... Parece que saiu agora da loja... Sim, ó... Tá todo tunado... Já tá daquele jeito, velho... Carro... Bom... Essa... Não interessa... E aí... Vamos fazer um... Uma troca... Tem um carrinho bom pra trocar também, hein... Mas aí depende do carro, mano... O carro foi... 120 mil... Se ele quiser ver... A gente vai na garagem ali... Tiro ele... Você dá uma olhada... Se agradar... Você... Pode ficar... É... Mas aí... Como é que fica? A gente vai trocar o carro? É como se... Vendesse um pro outro... Tá ligado? Você... Vende esse pra mim... E eu vendo outro pra você... Entendeu? É... É... Mas aí... Qual o valor que você tá querendo um carro? Pô... Esse daqui... Quanto foi esse? Esse aqui na loja... 35, mano... É... É... Pô... A gente... Fez um no outro mesmo... Ratou um jogado mesmo... Daquele carro lá... Ué... Traz ele lá, pô... Traz ele lá... O carrinho lá... Beleza... Eu vou pegar ele... Tá, pô... Vamos ver... Olha os humanos ali... Fazendo lixeiro... O vídeo que eu soltei de lixeiro... Saiu hoje, tá ligado? Os caras devem estar tentando fazer lixeiro... Mas o dinheiro caiu já, mano... Não tava valendo mais aquele dinheiro todo, tá ligado? Esse cara deve ficar louco... Hum... Meu... O cara vai trazer um carro de 120 mil, véi... Se pá, a gente troca... Hum... Como tá difícil de vender ele... Por que não trocar? Caralho... Aquela limusine ali, véi... Tá... Porra... Que porra é essa, mano? Caralho... 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 Yo... O cara parece que tá... Gio... Quanto que tu quer nessa saver aí... pagou quanto nela? pagou quanto nela? na loja ela tá 35 mas SAMU de novo? é, mas calma aí mano, porque tem um cara ali que eu acho que eu vou trocar com ele ele tá chegando aí eu ia procurar, mas tudo bem tranquilo, tem a moto lá se quiser a moto eu só te mimo na moto tudo o que que é? eu tenho eu acabei de comprar um carro, agora eu tô só com 20 reais 1 mil e 1 quebrado ah, pode crer só uma coisa, me ajuda pelo chat, se tu quiser me der demorou se o cara não quiser o anuncio no chat aí você volta ela tá atunada aí? tá toda atunada tudo no máximo é isso aí, você falou aí? falou é, mas cadê o cara? o cara falou que ia buscar o carro o cara aí? opa, é, mano ai, o veículo aí qual que é isso aí? é isso aí? é isso aí qual que é isso aqui? o mercedes? o mercedes? o mercedes? o mercedes? o mercedes? o mercedes? pode chamar só de ''santos' uma palavra boa também, mano. Por quê? Quanto você pagaria? Você disse que pagou dinheiro limpo aí, 90 mil, foi? Como é que é a parada? Você disse que pagou 90 mil nesse carinha aí, dinheiro. 90? Não, mano. Não falei 90 mil, não, mano. Foi quanto? Eu falei 35, mano. 35? É, velho, esse carro aqui, ó. Esse carro aqui vale 35. Eu vou fazer um negócio pra você. Vou dar 150 em dinheiro sujo nele, interessa? Rapaz, 150 em dinheiro sujo aí vale a pena, hein, mano. 150 em dinheiro sujo, acho que eu vou abrir agora, pegar. Então faz o seguinte, vamos lá na garagem lá da concessionária. Que aqui é meio embaçada. É, tem que matar que os policia tá aí, rondando direto. Exatamente, bora lá, bora lá na garagem lá. Bora. Rapaz. Vou trocar por um dinheiro sujo, vai. Aqui não. Falei que eu queria um dinheiro, não falei qual, mano. Melhor tirar os 150. Deixa eu tirar aqui a modinha pra poder guardar o mod, né. O carro já era, o carro foi vendido. Se quiser, eu tenho a moda. Ah, me diz uma coisa, você não é um que estava vendendo uma coia lá na frente da praça. Que que é, mano? Eu não tenho entendido o que você está falando. Eu estava vendendo uma coia lá na frente da praça. Eu estava vendendo uma coia lá na frente da praça. Beleza. Oi? Eu não estou entendendo o que você está falando, cara. O Samu. A VTR ali está massa, hein. Opa. Está bacana a VTR estacionada ali. Ah, está aí, linha vermelha, foi mal aí. Rapaz do céu. Você tá com a parada aí? Tá, tá bom, vem cá Quanto? Ó, a sessão tá perto da porta aí, amigo Samu, faixa só um pouquinho, Samu, por favor, rapidão Afasta aí, Samu, por favor Samu, pra afastar, Samu 150 mil Deixa eu só guardar essa porra aqui Olha, aquela Santa Fé para Coto Achei bonita ela Aí, cheguei, deixa eu te passar aqui Deixa eu te passar aqui 200 mil Deixa eu te passar aqui a... Quanto vai? É, é... Outra, Andres Pô... Acho que nem é minha mão, né Deixa eu ver aqui se desbugou 150k é sua É, tá toda tunada, ajeitada toda Cadê? Cheguei, eu te passar aqui a... Qual é a velocidade rápida dela Erram, Samu Ô, Samu, não tem ninguém pra você salvar, não, Samu? Qual é a velocidade dela? É, é 300, Samu Faça um pouquinho, Samu Faça um pouquinho, Samu Meu Deus do céu Que Samu chato da porra Samu, vai... Ó, Samu, tem um chamareta, amor Jogadores próximos Porra, tem... Esse Samu tá pobre, é, mano Ah, tá, calmei Não tem chamada, amigo, tá... É que eu quero negociar Eu vou ter que colocar um valorzinho aí, só pra não... Só pra poder ter opção, tá ligado? Valeu aí, mano Valeu aí, Tonhão, né? Exatamente, mano Tonhão Qualquer coisa, Tonhão Pode chamar o Santos Aqui é o Santos na cidade Demorou, mano Valeu aí Beleza, é nóis Aí, cara Pelo menos a gente conseguiu Eita, porra Desculpa aí Caralho, Samu Tá tenso Esse Samu tá com problema Esse Samu tá com problema Tá louco, mano É, rapaziada Agora a gente já conseguiu vender o carro Agora só tá faltando vender a moto, hein Então eu espero que você tenha gostado aí do vídeo Rapaz, ele ia trocar aquele carro por aquele ali, mano Mas tá bom 150 mil de dinheiro sujo, velho Então eu espero que você tenha gostado Deixa aquele like, valeu Aí no próximo vídeo a gente tenta vender a moto, velho Valeu, falou, fui! I wonder what went wrong Tchau.